Só para entender por que surgiu a ideia de fazer isso, há dois anos atrás eu viajei com o Jordão, a gente foi para o evento do RD, oito horas de viagem no carro até Floripa, aí eu falei para ele assim, nos cursos até na UBIS você mostra um monte de ferramenta, mas não ensina a usar, aí ele falou assim, é, foda-se, se quiser vai lá e ensina o pessoal, aí foi o que eu fiz, o evento foi em novembro, em 2016, eu até dei um print em vários vídeos que ele fez dentro do carro, estava dirigindo, ele fez vídeos lá, até aparece no fundo aqui, não sei se dá para dar uma olhada aqui, tem até um ônibus na BR, aí ele foi fazendo os vídeos, dirigindo, surgiu essa ideia, então em dezembro de 2016 eu comecei a fazer, então isso aqui é, para muitos que fizeram o curso, é uma extensão de tudo que eu falo lá também, sempre com algo a mais, colocando coisas que eu vou aprendendo. Então aqui foi a palestra que ele deu lá, e daí que surgiu a ideia de fazer isso, então é mostrar um monte de ferramentas, aí eu me empolguei tanto que teve uma corrida do Jordão, o Run Jordão Run em setembro, que eu conheci o Joel, aí eu falei assim, Joel, eu estava conversando com o Jordão, e ele pediu lá para apresentar as ferramentas, tudo, e compilar isso aí num livro para dar para a galera, vender, seja o que for. Aí ele falou assim, tem pouco tempo, como era final de setembro, e menos de dois meses aí para escrever, diagramar, fazer tudo. Ou seja, então a gente começou em outubro a fazer, em 45 dias, até estourei o prazo. O Joel tem uma editora aqui, que chama 3Ps, a Larissa também está aqui, a gente conversou várias vezes por WhatsApp, até chegar no modelo final. Então aqui, vão ter só algumas que eu vou falar, mas eu compilei num livro, tem 500 páginas, tem mais de 200 ferramentas. É claro que a maioria não usei, mas tem boa parte ali que eu já usei, eu posso usar a vocês, então eu vou passar algumas delas aqui. O livro digital já está pronto, o impresso, ainda a gente vai ver como que vai fazer. Então, livro digital, depois se cada um quiser receber uma cópia, eu mando por e-mail. Então, quero agradecer aqui em público, aqui a gente tem quase 800 pessoas, o Joel e a Larissa, que se fosse uma gráfica, uma editora, melhor dizendo, tradicional, a gente nem ia conseguir fazer, porque em menos de dois meses aí, diagramar, fazer um monte de coisa, não daria tempo. Então, teve aí o comprometimento, a parceria muito grande de vocês. Então, obrigado, Joel e Larissa, porque aí eu acho que é, como o Giba falou, alguma coisa que a gente devolve para a sociedade, então eu venho aqui, eu vou nos cursos sem pedir nada em troca, então isso que eu consigo devolver um pouco para vocês. Então, vai como uma lembrança, pelo menos o livro digital. A primeira ferramenta aqui que eu já usei bastante tempo, hoje lá no mercado livre eu não uso, eu uso um CRM um pouco mais complexo, que é o Salesforce, mas por muitos anos eu já usei durante mais de cinco anos o Pipe Drive. Tem muita gente aqui de serviços, eu peguei um monte de cartões ali na frente, ali na mesa, então, é sempre, quando a gente vai no evento, a gente recebe um monte de cartão ou contatos, né? Então, onde que vai jogar esses contatos depois, o que fazer com eles? Se você não for digitar um a um, pega uma planilha e importa direto para cá, é o que eu faço. Então, boa parte dos cartões que eu tenho em casa, eu passo para cá, eu tenho uma conta pessoal aqui, e eu vou eliminando o papel aos poucos. Então, eu recomendo usar, tem vários CRMs de vendas B2B para usar, esse é o que eu uso um bom tempo já. Quem não quer pagar nada, existem dois de graça, que é o HubSpot e o Agendor. Eu gosto sempre de prestigiar uma ferramenta brasileira. O Fino falou, né, tem um país, tem um monte de coisa boa. Eu voltei ontem de Portugal, eu vi quanto o nosso país é bom, né, porque lá é um país super pequeno, te herdou muita coisa de lá, mas o que a gente tem aqui, eu não vejo nenhum outro país fora. Então, o Pipe Drive é a primeira ferramenta aqui que eu recomendo vocês usarem. Não para quem tem, não para quem vende produto e faz uma venda imediata, mas que existem etapas ou um funil de venda, ou um ciclo de venda um pouco mais longo. Então, aqui vai te ajudar muito a organizar toda a sua bagunça de vendas e você dar andamento em todos os leads e todos os negócios de vocês. Essa ferramenta aqui é uma extensão. A maioria que eu vou mostrar aqui tem extensões no Chrome ou tem versão grátis, ou dá para testar durante 30 dias, 14. Então, é bacana vocês testarem também, porque eu testei várias e vocês vão ter várias ferramentas assim que vocês vão gostar e algumas não. Então, não tem a melhor, não tem a ideal. A melhor ferramenta aqui é que você usar mais e o retorno vai ser proporcional a isso. Então, essa ferramenta aqui é a Uluxa. Eu tive que... Eu sempre faço essa demonstração aqui na prática, mas a internet aqui não é muito boa, então eu tive que colar em formato aqui de apresentação. O que essa ferramenta faz? No LinkedIn, você vai adicionar uma extensão aqui do Luxa, do Chrome. Então, deixa eu até mostrar aqui como que ficaria, mesmo sem internet. Eu estava aqui no perfil do Jiba, então quando eu clicar aqui na extensão do Chrome e do Luxa, aí aqui você vai fazer o login da ferramenta e ele vai aparecer o telefone e o e-mail que está cadastrado nele. Então, isso facilita muito. Muitos dos casos, você nem precisa fazer a conexão dele no LinkedIn e você consegue obter os dados. É claro que é bom depois vocês testarem pelo menos o e-mail para verificar se é bálido. Então, essa é uma primeira ferramenta aqui. vocês podem usar, acho que 100 créditos por mês, de graça, e depois ele começa a cobrar de você. Ou pelo menos a sugerir. Vou pegar a outra. Essa também é uma outra ferramenta que ele pega pelo perfil do LinkedIn. Ele chama Crystal Knows. Isso aqui eu soube pelos grupos de WhatsApp, aqui acho que foi o Jordão que indicou. Então, quando eu estou no perfil da pessoa LinkedIn, eu consigo saber a personalidade da pessoa. Porque aí eu posso ser mais direto na reunião, eu posso ser mais objetiva, ou eu vou de acordo com o perfil dela. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui. Esse é o perfil aqui da minha esposa, aí eu abri. Aí, quando vocês clicam no... Aqui, ó, no... É que como tem duas, elas ficam encavaladas uma em cima da outra. Aí, você vai clicar aqui em View Personality. Aí, ele vai ficar assim, ó. Ele vai mostrar. Aí, ele mostra todo o perfil dele, a personalidade, como que a pessoa é. Então, facilita muito. Então, você já começa a sentir como que a pessoa é, antes de enviar uma mensagem, ligar, ou como que você vai se comportar na reunião com ela. O assinamento também tem versão ali de graça, e tem a extensão do Chrome para instalar. Vamos ver a próxima aqui. Essa eu já falei. Clearbit. Aqui, para quem usa o Gmail, ele é uma extensão que, quando você vai enviar mensagem para a pessoa, você clica lá, novo e-mail, aí você vai clicar nessa extensão, aí eu digito o domínio da empresa dele. Vou pegar de alguém aqui. Ah, da JR Diesel, da empresa do Rufino. Aí, ele vai pegar todos os e-mails daquela empresa e vai mostrar. Então, isso aí facilita. Ele pega aqui, que nem está mostrando aqui. Dessa pessoa, o e-mail, qual que é o cargo dele, a localização, o site e o perfil das redes sociais que ele achou na internet. Então, isso também facilita bastante, que você vai descobrindo e-mails das pessoas que trabalham naquela empresa. E tem uma, depois eu até posso enviar para vocês, tem uma planilha que a Hamper criou, que ele faz uma combinação de e-mails, principalmente se ele usa o Google, que aí você consegue descobrir o e-mail, por exemplo, da pessoa. E quando você coloca assim, para enviar mensagem, geralmente quem usa o Gmail fica com a foto. Não sei se vocês já perceberam, não é? Você coloca o e-mail, aí o e-mail que tiver, o endereço eletrônico que tiver a foto dele lá, provavelmente é o e-mail que ele usa. Então, essa ferramenta aqui ajuda bastante. Eu já usei e facilita bastante na prospecção. Pode usar o Hunter também. Ele faz o mesmo trabalho. Antigamente ele tinha um plugin para usar no LinkedIn, aí ele tirou e começou a cobrar. Mas ajuda também. Esses e-mails tem um monte para descobrir. Eu uso uns três ou quatro e depois eu começo a validar se aqueles e-mails são válidos ou não. Senão, você acaba enviando e-mail e vai voltar. Então, é bom validar se não se descobre. Não adianta só descobrir o e-mail da pessoa se não é válido. O Ituso aqui é legal também, porque ele pega os e-mails e você consegue criar uma lista. Então, por exemplo, eu vou fazer a prospecção aqui na região do Vale do Paraíba. Você cria uma lista lá de Vale do Paraíba e vai pegando o e-mail das empresas daqui, das pessoas. E ele cria uma lista. Dessa lista, ele integra como uma ferramenta de e-mail marketing que você pode disparar depois. Então, é bem bacana também, essa ferramenta aqui de e-mail, para descobrir e-mail. O Snobb também, ele faz a mesma função. Tem uma extensão aqui do Chrome. Ele cria as listas também. E é engraçado que, às vezes, você não descobre por uma ferramenta, nem duas. Aí, você vai testando várias e acaba descobrindo. Porque deve pegar, tem diferentes formas de pegar, descobrir e-mail. Então, é bom você usar, no mínimo, umas três. O que mais aqui? O Boomerang Forge E-mail. Esse, recentemente, usei. Porque, assim, se você for enviar um e-mail no domingo, provavelmente, aquele lead ou prospect que você está conversando, pode ser que não leia. Então, você pode agendar aquele e-mail que você montou, para enviar numa segunda-feira, nove horas, dez horas da manhã. E ele acaba agendado, fica agendado lá e você dispara nos horários que você acredita que aquela pessoa vai ler. Para ter um retorno melhor. Eu fiz isso, que quando saí de férias, disparei todos no dia seguinte, útil, às oito horas da manhã. Então, é uma extensão do Gmail. E ele agenda ali o horário que você quer, a data e o horário. É de graça. Vale a pena testar também para usar. Aí, aqui começam as ferramentas para testar se o e-mail é válido. Todas essas aqui são de graça, que eu vi. Primeiro, o Mail Tester. Aí, por exemplo, eu descobri o e-mail do Joel, aqui, eu não conhecia ele. Aí, eu vou enviar o e-mail para ele, para verificar se eu posso fazer o site dele. O Jiba mostrou um monte, bem em conta. Mas, eu tenho uma agência, quero fazer. Ah, o Jiba, o Joel, você não tem site, vou construir para você. Aí, você acha vários e-mails aqui, e não é o que o Joel usa. Então, é bom sempre testar. Eu testo, no mínimo, as três, quatro ferramentas. Aí, se na maioria bater, eu disparo o e-mail. Então, tem o primeiro aqui, o Mail Tester. Aí, depois, eu uso também esse aqui, o E-mail Checker. E o verify e o verify e-mail. Todas são de graça. O Mail Track. Isso eu uso também a versão de graça, porque ele dá aqui, ele mostra, com um tick, dois ticks, parecido com o do WhatsApp, se a pessoa recebeu o e-mail e se a pessoa leu. Então, ele começa a traquear, fazer o rastramento, se os seus e-mails são abertos ou não. Isso aqui é legal, porque eu envio, aí, depois, durante um tempo, aí que eu ligo, por exemplo, eu enviei uma proposta comercial, aí eu vi que a pessoa já recebeu e já leu, e eu dei um período lá, meio período, um dia ou dois dias, aí eu ligo para a pessoa, porque eu já mostro aqui que, pelo menos, ela recebeu o e-mail e leu. Tem a versão de graça, mas tem a versão paga aqui que dá mais funcionalidades. Aqui está repetido. O Cristal Noz já está lá no LinkedIn. E tem esse aqui também, que é legal, já usei, que chama Detect by Charles. Antes, ele era o Charlie, aí ele mudou de nome, o Charlie era de graça antes, agora virou, mudou de nome, chama Detect. O que ele faz? Ele é como se fosse sua assistente comercial ou pessoal, marquei uma reunião com qualquer uma pessoa daqui, aí ele varre na internet tudo o que ele encontrar daquela pessoa e te manda um dossiê por e-mail. Então, você já vai mais preparado, porque ele pegou dados da empresa que ele trabalha, quantidade de funcionários, quando foi fundado, redes sociais da pessoa, da empresa, ele te manda um e-mail com um resumo. É claro que isso você poderia fazer, isso jogando o nome da pessoa no Google, você pode jogar entre aspas ali, ele pega certinho, mas se tem uma ferramenta para facilitar, ajuda muito esse processo. Essa não é mais de graça, essa é pago, mas vale a pena também. Para quem faz muita prospecção ativa, recomendo usar. Essa é uma ferramenta para calcular pipeline de vendas, por exemplo, para quem trabalha principalmente com serviços, vocês têm um valor médio de cada venda de vocês, e a meta mensal, trimestral, anual de vocês. Aí vocês colocam esses números aqui, e ele vai gerar... Deixa eu ver se ele... Não tem a tela. Então, por exemplo, aqui. Qual é o valor médio da venda? Por exemplo, é 30 mil. Não, desculpa. Qual que é a meta? 300 mil. E qual que é o seu ticket médio? Qual que é o valor médio? Dá uns 20 mil. Aí dá aqui quantos negócios que você gostaria de fazer. Aí quando você aperta o Next, ele vai te falando quantas reuniões você precisa fazer, quantas ligações você precisa fazer, e quantas propostas você precisa enviar. Aqui eu vou... Esse material também eu vou liberar também para vocês. Aí vai ter o URL lá certinho, vocês acessam lá. Aí dá para fazer ele passo a passo. É bem legal, viu? Porque ele até divide num relógio. Por exemplo, se precisa fazer oito ligações por dia, ele separa lá para fazer quatro de manhã, quatro da tarde, as propostas. Então, você acaba direcionando a pessoa, o vendedor, para ter aquilo lá como noção. Então, se ele vende, é um corretor de seguros, você vai colocar lá esses dados, e coloca isso para ele fazer. É claro que esses dados, vocês vão precisar ter pelo histórico de venda de vocês, ou por algum número de um vendedor, ou o melhor, ou o pior. Vocês vão ter que tirar uma média aí para ter uma base. Isso é bem legal. Aqui ajuda bastante também. Algumas palestras de manhã falaram de vídeo, principalmente o Giba, ela falou de vídeo. Isso é uma ferramenta legal porque, por exemplo, se você precisa fazer uma... explicar, fazer uma demonstração de uma parte do produto de vocês, e precisa compartilhar a tela, essa ferramenta aqui, o Loon, você não precisa baixar nada no seu computador. Você grava os vídeos e manda por e-mail. Mas pode mandar por e-mail, por WhatsApp, e depois você consegue ver se ele visualizou ou não, e quantas visualizações teve. Não precisa hospedar no YouTube, se você quiser, é só baixar ele, e mandar para o YouTube. Eu uso, porque às vezes eu preciso explicar, aí por telefone ou por e-mail, a pessoa não consegue entender. Então eu faço um vídeo, e fica melhor para a pessoa. Aqui, olha. Aí ele cria pastas. Aqui eu estava ensinando aqui, como que cria as promoções para a Black Friday, aqui para as pessoas. Estava explicando aqui os pedidos em revisão lá do mercado pago, como que ele faz a pesquisa. Aí eu peguei esse link e mandei por e-mail. Aí você pode criar as pastas, as Apecento, espanhol, no caso de Chose, Pipedrive, enfim, você monta do seu jeito. Aqui mostra, se teve visualizações, tempo do vídeo. De graça a ferramenta. Vaga nada. Mas, essa ferramenta aqui, eu gosto de usar essa ferramenta aqui, porque facilita bastante para dar print screen. É claro que tem um monte de ferramentas de print screen, mas essa eu gosto de usar, porque tem uns recursos bem legais. É muito mais, na minha visão, muito mais fácil de usar. Não precisa salvar, não, para colocar no Paint e tudo. Aqui, esse site, essa ferramenta aqui, ele baixa vídeos do YouTube e do Facebook. Aí você consegue pegar o arquivo original, não precisa baixar nada também, e é de graça. Então, é uma boa aqui também para usar ela. Essa ferramenta aqui faz pesquisa de palavras, por exemplo, eu vendo, eu quero vender para o Luciano Pires. Aí eu digito lá o nome do programa dele lá, e tudo que aparecer lá no Café Brasil, no podcast dele, vai varrer na internet, e te manda por e-mail. Aí você cria a frequência. Então, tem esse, do Talk e o Alco Alert, e tem do Google. Eu gosto de usar os dois, porque, mesmo que a configuração é igual para os dois, ele sempre pega, um ou outro, ele pega informações diferentes. Então, se eu colocasse aqui também, Epicentro, ele vai me trazendo todo dia, ou uma vez por semana, tudo que encontrar com aquela palavra. Então, se eu quero negociar com aquela empresa, posso colocar o nome aqui. Então, eu posso criar vários. Coloco o nome da pessoa, e ele manda por e-mail. Tem o Google Alerts, faz o mesmo esquema. Colocou a palavra lá, ele vai mandar por e-mail. DocSign. Esse é para assinatura digital. Existem vários. Não é porque eu coloquei em um, aqui é o, esse só é esquisito, esse é o melhor. coloquei o que eu já usei. Então, quem, quem precisa assinar contrato, e ainda assina no papel, começa a usar a assinatura digital, que tem validade jurídica, é isso. Até minha esposa usa, que os clientes dela são construtoras, que é um segmento que é bem antigo, eles imprimem um papel, reconhece, firma, e manda por, para você, tudo fisicamente. Então, no mercado livre, algumas unidades de negócio, a gente usa DocSign, então, é uma beleza, porque chega no último dia do mês, seu gerente, ou o proprietário da empresa, cobrar um contrato, para chegar, com DocSign, você pode esperar até a meia-noite, porque se ele assinou às cinco da meia-noite, está no último dia útil, ou no sábado. Ano passado, eu cansei de receber contrato no último dia, ou no sábado, último dia útil, ou no sábado, ou no domingo, então, aqui, é super fácil. Se você quiser colocar a rubrica, também pode colocar, testemunha, e tem validade jurídica. Pode ficar tranquilo, porque, quando ele assina, ele cria uma, cria uma série de letras ali, que autenticam aquele documento. Então, é válido, pode ficar tranquilo. Esse daqui é para, o próprio Jordão usou, para, agendar as mentorias, então, é bem legal, para vocês usarem também. Porque você acaba, disponibilizando a agenda de vocês, acho que o Leandro, o contador, já usou isso aqui também. Então, se vocês dão consultoria, mentoria, e deixam a agenda aberta, para os clientes, se marcarem em reuniões, é legal, que ele consegue ver, os horários disponíveis, e ele já agenda, coloca os dados, dele, e fica direto na sua agenda, e você recebe um e-mail. Então, tem o Calendly, e tem esse também, que eu já usei. Chama aí, o Ken Bookman. Então, já enviei e-mail, para alguns clientes, ou leads, e falava assim, olha, vamos conversar, vamos marcar um dia, para conversar, aí eu mandava o link, aí eu falava assim, olha, você pode ficar à vontade, acesse esse link, e a agenda, direto da minha agenda. configura certinho isso, porque às vezes fica vago, alguns horários ruins, para você, e você acaba esquecendo, por exemplo, acaba marcando a renda, na hora do almoço, então você precisa, travar ali também, ou se não, a agenda começa, ou muito cedo, ou vai até muito tarde. Então, esses dois aqui, fazem a mesma função. Tem o Calendly, aqui que o Jordão usou, para agendar as mentorias, e tem esse. Devem existir mais, mas o que eu conheço, são esses. Eu falei do Pipe Drive, não sei se alguém já viu, essa, essa notícia aqui, da Estônia, o Pipe Drive é da Estônia, é um país assim, minúsculo, deve ser menor, que a cidade de Campinas, tem um milhão e duzentos, mil habitantes, é a nação mais digital, do mundo, países como Japão, Uruguai, Chile, vários países, estão copiando, estão fazendo benchmarking, para, para, entender como que é esse modelo, e aplicar nos países deles, então, se vocês aqui, forem abrir uma empresa, principalmente serviço, uma startup, no Brasil, leva em torno de setenta, oitenta dias, para abrir uma empresa, aqui, quando vocês voltarem lá, para o Airbnb, hotel, seja onde vocês, estiverem hospedados, vocês criam a empresa, aqui em quinze minutos, quinze minutos, vocês criam, vocês vão pagar, algumas taxas, aí vocês vão receber, um cartão, parecido com, que emite nota, sabe, ou a um, ou a três, ou de, certificado digital, que você consegue, ter acesso, a todos os serviços deles, como cidadão europeu, sem estar lá, chama, e, residence, então, se você, abrir uma startup, e, quer ter, todos os benefícios, e fazer negócio, com a comunidade europeia, receber em euro, eu recomendo, vocês, olharem, isso, porque é bem, bacana, para quem, não lembra, o Skype, também, nasceu lá, na Estônia, e, hoje, a Estônia, é considerado, vale do silício, da Europa, então, uma população, que 98%, todo mundo, já usa, então, com o único cartão, ele é o RG, o CPF, o passaporte, ele agenda, consulta médica, ele sabe, todo o seu prontuário, o médico, também, você vota online, também, e, é um trabalho, que eles fizeram, há pouco tempo, de 2002, para cá, e, quem realmente, implantou, foi o presidente, que ficou, de 2006, até 2016, então, é um trabalho, que, é muito bom, porque, não precisa, não precisa, de papel, e, sem contar, a burocracia, que eles, eles, economizam, pelo menos, cinco dias, no ano, de burocracia, então, se, tivesse isso, aqui no Brasil, imagina, como, ia, agilizar, as coisas, então, depois, acessem eles, tem até um vídeo, que eu baixei, aqui hoje, vou mostrar, depois, para vocês, tá, daqui a pouco, já, já, vou abrir, aqui, para, para as perguntas, então, vocês, aqui do Brasil, conseguem, abrir uma empresa, lá, e, usufruir, todas as coisas, lá, da, comunidade europeia, aí, ele fala, ele mostra, alguns vídeos, deixa eu, rodar o vídeo, aqui, mostrar para vocês, aqui, 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 não vai sair, não vai sair o som, porque, assim, não é? Vamos, rodar sem som, depois, vocês olham, olha o cartão, que eu falei para vocês, vou ver aqui, aqui, não vai sair, não vai sair, não vai sair, então, esse, eu, recentemente, eu descobri, esse, essa ferramenta, eu falei muito, de ferramenta digital, mas, também, o que, que, o que o Forrest fala, e até, a gente, por estar muito viciado, não é? No WhatsApp, ou em todas as ferramentas, a gente acaba nem, focando no presente, não é? Então, se você está de férias, ou se você está, no jantar, ou está aqui, essa ferramenta, qual que é o propósito dela? É para você, sabe, se desligar, principalmente, nas redes sociais, e focar no presente, não é o Forrest? Ele, parece, ele tem até um esquema de gamificação, se você consegue ficar, um bom tempo sem utilizar, ele vai te dando alguns pontos, e manda umas mensagens, umas notificações, te motivando, sabe, ó, parabéns, você ficou seis horas, sem acessar o Facebook, parece, tipo mãe, sabe, ó, estou aqui com vocês, parabéns, você conseguiu assistir a palestra, sem entrar no WhatsApp. aí ele vai dando os pontos, assim, ele cria aqui o tempo, e vai te avisando. Então, é legal isso, porque hoje a gente está ultra, ultra, mega conectado, a gente vê um monte de informação, e às vezes a gente acaba passando de alguns momentos que a gente nem está ali, né, de corpo presente. Que nem eu estava vindo hoje para cá, de manhã, aí o caminhão estava soltando, voltou, a lona, aí dois carros frearam bem, de repente, e eu estava a cabeça, acho que pensando para cá, o que que ia falar de uma coisa de nicho, que acabei, nem vou falar, mas, então, eu estava bem longe, nem estava prestando atenção direito para dirigir. Em muitos casos, a gente está assim, né, a gente está no cinema, e a mensagem ali está mais importante do que a pessoa ali do lado e do que no filme. Então, é legal. Por isso que até deixei em último ali, porque são várias ferramentas, você está lá, você está ultra conectado, dia inteiro, 24 horas, você está antes de dormir, aí tem uma outra que pede para você se desligar um pouco. Tá? Então, depois, acessem. Tem uma versão, aqui tem uma extensão do Chrome, para instalar. No aplicativo, eu baixei, tinha que pagar, e acabei não baixando lá. Então, usa a extensão do Chrome, deve ser melhor. Aqui, aqui é o link, aqui que eu fiz a vaquinha hoje do livro, porque eu, o Joel e a Larissa, a gente, como o livro está dando umas 500 páginas, tem mais de 200 ferramentas, a gente chegou no, no, no valor ali, que a gente não sabe se vai reduzir, porque fica muito caro, porque tem muitas cores, o livro. Então, quem colaborar aqui com o valor sugerido, uns 50 reais, aqui, eu vou mandar pelos correios, vou entregar pessoalmente, tem um link aqui, eu abri hoje, o digital, eu vou enviar para todo mundo, que vai ter uma versão completa. Aqui, a gente vai ver ainda como vai fazer. Já está pronto, então, aqui está o link, quem quiser, quem quiser ajudar e colaborar, vai ser, bem-vindo. aqui, aqui tem uma curiosidade bem grande, aqui, o Giba falou de ação social, eu procurei algumas, alguns lugares, porque eu não vivo disso, hoje eu trabalho no mercado livre, passo a maior parte do tempo lá, então, eu não vou viver de livro, aí, uma parte do que eu vender, eu vou, uma parte do que arrecadar, eu vou, destinar lá para o hospital de câncer de Catanduva, aí, eu entrei em contato com a ACD, que, recentemente, foi o Teleton lá, aí, eu mandei e-mail, falei assim, olha, eu vou colocar o logo de vocês no livro, porque o que vender, eu vou doar para vocês, sabe, tipo o João Dória, aí, eu recebi o e-mail deles, e falaram assim, para você colocar o logo, você precisa ser um mantenedor, e pagar 60 mil reais por ano, aí, eu falei assim, então, deixa quieto, porque fica muito caro, eu não sou em uma empresa aí de sei quantos, então, não tem como pagar, então, só vai ficar o hospital de câncer, é claro que esse livro aqui, eu estava conversando com o João, todo ano, vou ter que atualizar, então, todo ano vai ter edição, porque, do ano passado para cá, eu vi que algumas ferramentas morreram, que nem, por exemplo, quem é um pouco mais antigo, lembra do Orkut, ou de CQ, então, as ferramentas vão morrendo, e vão surgindo outras, então, como eu compilei, sempre, de um ano para cá, umas 5 a 10 ferramentas morrem, ou mudam de nome, então, vai ter a versão impressa, e a versão digital, aqui, tem os meus contatos, eu estou em vários grupos aí, com o Jordão, acho que uns 30, tem o meu e-mail aqui do Mercado Livre, tem o meu e-mail aqui, e, o que mais? Acho que agora, pergunta, eu ia usar uma ferramenta aqui, também, para fazer as perguntas, que chama, isli.do, não sei se vocês já ouviram isso, por exemplo, se vocês forem fazer um treinamento, ou uma palestra, vocês criam uma sala, por exemplo, epicentro, aí todo mundo acessa, aí eu ia colocar aqui, se tivesse internet, aí todo mundo ia conseguir, ver a pergunta da pessoa, e, a gente responde, enquanto vai fazendo, a, a palestra, as pessoas vão digitando, aí depois a gente fala aqui, aí também, como não tem internet, não deu para, resolvi não fazer. Bom, galera, salve de bom votável! E aí Tchau!